Olá, estamos começando mais um Frente a Frente, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Me chamo Danilo Binfeldt e estou com uma pessoa hoje aqui pra lá de especial e eu quero que você acompanhe toda esta gravação, todo este programa e eu acredito que você vai gostar muito, muito, muito. Ele foi fundador e presidente do consórcio Alto Sertão, presidente do Clube de Campo de Guanambi, comentarista esportista, secretário de Educação, secretário de Infraestrutura, eleito o vereador mais votado da cidade. Vice-prefeito por dois mandatos escolhido para exercer esta confiança que o povo lhe deu de um tamanho sem igual. Há três anos atrás foi escolhido para ser o nosso deputado, com mais de 70 mil votos. Deputado da Bahia, Charles Fernando Silveira Santana ou Charles Federal? Charles Fernando, eu acho que Danilo e da TV Serra dos Brindes, todos já acostumaram a me chamar Charles Fernando. Desde a nossa vivência ainda no ano de 2001 com o vereador aqui desta terra, todos conheciam e conhecem até hoje como Charles Fernando. Vereador, vice-prefeito, prefeito, secretário, então o nome ficou Charles Fernando. Patenteou, né? Patenteou, já está consolidado o nome Charles Fernando. Deputado, muito bom estar com você, agradeço, só gratidão, bate-papo muito bacana. Em nome de todos os nossos telespectadores que irão assistir, eu quero aqui lhe parabenizar por tudo que você tem feito, assim, não só para Guanambi, mas também para Bahia. Há mais de 20 anos, né, sendo político, desafios, conquistas, sobe, desce, consegue, não consegue, aprovação, reprovação, processos, oposições, enfim, perseguições. A pergunta que eu te faço é a seguinte, durante todos esses anos, sendo quem o senhor é, o que te motiva a levantar todos os dias e dizer, eu sou político e quero defender o meu povo, fazer pela minha gente? Já pensou em desistir? Olha, enquanto tiver, Danilo, forças e o povo nos aceitar, nós sabemos que é um desafio enorme, e nós enfrentamos ao longo, principalmente agora com o deputado federal. Foi grande desafio para chegarmos até aqui. Foram muitos entraves, você falou aí de perseguições, foram muitas, continuam muitas, para tentar tirar o mandato. Aliás, não queria lá atrás, nem que fôssemos candidato a deputado federal. Filho aqui de Guanambi, filho desta região, que o único objetivo é servir, trabalhar, fazer por esta terra e fazer por esta região. Então, nós ainda temos, estamos com muita força para continuar lutando, para continuar trabalhando, para continuar fazendo por esta região. E a oportunidade que esse povo assim nos deu, aqui de Guanambi e de toda esta região, nos deu essa oportunidade para que pudéssemos representar esta região. Depois do saudoso Prisco Vian, deputado tão querido aqui, desta região e desta terra. Sim. Não apareceu um outro filho aqui desta região, para dedicar sua vida, dedicar o seu tempo, da forma que nós estamos dedicando. Então, continuo ainda com esse prazer de servir, de fazer, ainda tenho forças, graças a Deus, para continuar a nossa missão e a nossa luta, com fé em Deus, para os próximos dois anos, continuar servindo, continuar fazendo por esta região. E isso nós estamos conseguindo fazer. Isso é que nos motiva, que nos dá satisfação e nos dá uma energia para continuar essa nossa missão de deputado federal aqui em Guanambi e essa vasta região aqui do sudoeste da Bahia. Então, é com muita dedicação que eu estou aí servindo a Bahia, servindo o Brasil, naturalmente, de projetos importantes que estamos votando e aprovando lá na Câmara dos Deputados, para beneficiar não só o Brasil, a Bahia e, de forma especial, a Guanambi e a nossa região. Muito bem, muito bem. Bem, teria muitos assuntos nós abordarmos aqui, mas não tem como nós falarmos, não deixar de falar, aliás, da Covid-19. Não tem como. Mas, visto isso, deputado, bem, sabe, o senhor, que já teve necessidades, já passou muitas dificuldades, mas não é uma pessoa rica, não nasceu rico, né? O coronavírus já matou 230 mil, mais ou menos, pessoas. Mas existe uma pandemia muito mais velha, muito antes, do Covid, que se chama fome. A fome, ela é algo avassalador, né? Produzimos alimentos para mais de um milhão de pessoas no Brasil. Garantimos a segurança em alimentar um sexto da população mundial, certo? Somos o maior produtor mundial de alimentos, Brasil. Cerca de 14,1 milhões de desempregados. 39,9 milhões vivendo em situação de miséria. Com renda de até 89 reais por mês. Isso é dado do IBGE agora, em 2021. Mais de 10 milhões em situação de insegurança alimentar, ou seja, brasileiros que literalmente passam fome. Deputado, eu sei de sua atuação, tudo o que você faz, te acompanho nas redes sociais. Vou chegar a essa pergunta daqui a pouco. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte. Existe uma preocupação a essa classe, vamos dizer, menosprezada, lá em Brasília? Esses que passam fome, necessidade? Olha, Danilo, nós estamos ouvindo e debatemos muito lá na Câmara dos Deputados. Claro que não são todo o conjunto da Câmara. São, eu diria, menos de uma centena dos deputados federais. Estão preocupados com essa situação nesse momento. E eu creio que é o grande desafio de nós todos. É o grande desafio do atual gestor, do atual presidente da República. Isso. Que precisa se dedicar, precisa voltar políticas públicas para atender a essa classe da população. Nos preocupa bastante. São mais de 14 milhões de desempregados hoje no Brasil. Você vê as coisas subindo de forma exorbitante. Os combustíveis sobem quase que semanalmente. O povo sem emprego. O gás. O gás. Até o ministro Paulo Guedes, numa reunião, falou para alguns deputados, e eu estava presente, que ele iria baixar o preço do botijão de gás de 13 quilos para em torno de 40 a 42 reais. O que nós estamos vendo é o contrário. Então, que política é essa que o presidente Bolsonaro, eu diria mais o Paulo Guedes, está implantando no nosso país? Uma política que está levando 14 milhões de desempregados já no nosso país. O auxílio emergencial acabou agora, em dezembro, e nós estamos debatendo e discutindo dentro do nosso partido, com o PSD, com 37 deputados federais, agora com o novo líder que assumiu agora esta semana lá em Brasília, o nosso colega Antônio Brito, que é o nosso líder agora, deputado aqui da Bahia. Essa grande preocupação nossa e de outros deputados é fazer com que, nesse momento difícil que vem passando, a população mais vulnerável do nosso país, é que o auxílio emergencial volte imediatamente. porque é através do auxílio, é através desse programa social, que nós possamos atender essa população vulnerável nesse momento do país. Se nós não temos emprego, se nós não temos oportunidade para essas famílias, não tem uma outra forma a não ser voltar o auxílio emergencial. Eu digo porque o auxílio emergencial, ele foi fundamental para atravessarmos o ano de 2020, e agora nós já estamos passando por momentos difíceis, onde as famílias começaram a procurar, a bater na porta dos variadores ou da prefeitura, enfim, em todo o nosso país, diante das dificuldades que estão enfrentando. o voto, o mais rápido possível, o auxílio emergencial, ou nós vamos aumentar ainda mais a classe que eu diria que está extremamente em vulnerabilidade do nosso país. Onde as pessoas estão pedindo cestas básicas, onde as pessoas estão mandando mensagens para nós no celular. E eu sei que está mandando para muita gente, e que ponto nós vamos chegar? Se não tivermos políticas públicas voltadas para esse momento, até superarmos a pandemia. Passar esse momento só vai passar quando o povo brasileiro estiver vacinado. A vacina chegar para todos. Não tem uma outra forma, se não vacinarmos o mais rápido possível a população brasileira, para que as empresas possam voltar a trabalhar, para que as empresas possam voltar ao pico de produção, e a gente vê a geração de emprego nesse país. E você vendo a geração de emprego, você vai dar oportunidade às famílias de ter seu emprego, e ainda de cuidar da sua gente. Mas para isso nós também precisamos de uma ampla reforma tributária no nosso país. A reforma tributária vai ser importantíssima para o país, para que as empresas possam ter a oportunidade de gerar mais emprego, de gerar mais oportunidades, e aí o nosso Brasil e a população saírem desse momento difícil que nós estamos passando. Os mais ricos cada vez mais ricos. Os mais pobres cada vez mais pobres. É a situação que nós estamos chegando. 14 milhões de desempregados nesse país. Então, só existe uma forma agora, de curto espaço e tempo, é voltar imediatamente o auxílio emergencial, para que possamos atender essas famílias no momento difícil em que o país está passando. Muito bom, nós temos aqui nosso quadro Frente a Frente, hoje com ele que está na atuação como deputado federal, Charles Fernandes Siqueira Santana? Silveira Santana. Silveira Santana. Ou Charles Federal, como muitos o chamam. Você chegou num assunto, deputado, que eu ia lhe questionar, certo? Para nós sintetizar esse assunto que abordamos, na atuação como deputado, deputado Charles Fernandes, quais foram os projetos feitos para aprovação do auxílio emergencial, uma vez que já foi feito isso, certo? É só questão de uma curiosidade, abrir um espaço aqui. E finalizo essa pergunta fazendo a seguinte colocação. Você é a favor do auxílio emergencial, a volta do auxílio? Claro, ele não deveria nem ter encerrado em 31 de dezembro, porque a pandemia não se encerrou. Então, ele deveria ter dado continuidade. O povo brasileiro não poderia ficar o mês de janeiro sem receber o auxílio. E eu quero aqui deixar e relatar, deixar para que todos os ouvintes aí da TV Serra dos Brindos, que a proposta do governo federal era um auxílio emergencial de 200 reais. Essa proposta chegou a 600 reais graças à Câmara dos Deputados. Houve um grande entendimento entre os líderes partidários, o ex-presidente da Câmara, que foi um dos grandes incentivadores e batalhadores para que esse auxílio emergencial chegasse a 600 reais para o ex-presidente Rodrigo Maia. Nós temos que falar e deixar isso aqui muito claro. Então, o auxílio emergencial, Danilo, ele não deveria nem ter terminado em 31 de dezembro. Você me pergunta se eu sou a favor. Eu lhe respondi que ele não deveria nem ter terminado. Ele deveria ter dado continuidade. A população ficou aí em janeiro, fevereiro, não vai receber. E nós estamos pressionando, discutindo uma reunião do PSD na terça-feira em Brasília, para que pudéssemos todos os partidos ter esse entendimento, junto com a equipe econômica do governo, do presidente Bolsonaro, e o próprio presidente Bolsonaro colocar para que esse auxílio emergencial volte imediatamente agora, a partir do mês de março. Muito bem, muito bem. Um bate-papo muito bacana com o deputado Charles Fernandes, tirando algumas dúvidas, desventando alguns mistérios. Ele que tem uma trajetória muito extensa na política, tem um leque muito grande. Foi secretário, foi chefe de muitas coisas, foi vereador, foi prefeito, querido de sua cidade e hoje está na atuação como deputado. Deputado, já se passou mais de cinco anos, muito mais, que você foi prefeito de Guanambi, a querida Beija-Flor, nossa Guanambi. Existe uma pergunta que eu te faço agora para você voltar ao passado e ser bem objetivo, não vamos demorar muito, estamos quase terminando o nosso bate-papo. Existe algum arrependimento de você não ter feito algo para a terra, para a sua gente de Guanambi? Teria alguma saudade dessa atuação? Claro que deputado tem muito mais seu respaldo, titulado por muito mais gente, muito mais pessoas, tem muito mais poder do que um prefeito, mas existe uma saudade, existe algo que te retrai ao passado, de você ter feito e não fez? Olha, o executivo, ele executa. E nos deu muito prazer ser prefeito de Guanambi. Eu não me arrependo e creio que tudo aquilo que foi possível nós fizemos. Eu digo que nós trabalhamos até o dia 30 de dezembro de 2016. Nós estávamos pavimentando ruas no último dia do nosso mandato. No dia 30 de dezembro de 2016, a nossa equipe da Secretaria de Infraestrutura ainda estava fazendo pavimentações de ruas aqui em Guanambi. Quase Réveillon. Quase Réveillon. E nos deu muita alegria, porque nós conseguimos, desde o primeiro dia de mandato até o último dia, trabalhar interruptamente para a nossa cidade. E eu quero lhe dizer que uma das coisas mais gratificantes não foi pavimentação de ruas, não foi construção de praças, não foi construção de postos de saúde, não foi construção de escolas, de perfurar mais de 300 postos artesianos na zona rural do nosso município, mas uma das coisas mais prazerosas, uma das coisas que nos trouxe bastante alegria foi um programa que nós trouxemos para Guanambi, do programa Minha Casa Minha Vida. Enquanto prefeito, nós entregamos 2.154 casas para as pessoas, para as famílias aqui nesta cidade. Eu me recordo que no bairro Monte Pascual, quando eu estava andando por aquele bairro, uma senhora me abordou. Falou, prefeito, eu queria que o senhor entrasse aqui na minha casa. Não é minha casa, no meu barraco, ela falou. Eu não considero o barraco coisa nenhuma para ninguém. Mas entramos rapidamente, ela estava com cinco crianças, e um com cômodo de casa. E as necessidades dessas crianças, faziam um quintalzinho ali no fundo, desse cômodo que ela morava. Vivendo de R$ 285,00 de Bolsa Família, e não tinha marido, era com cinco crianças. Falou que o maior sonho dela era ter uma casa, se eu poderia arrumar uma casa para ela. Falei, eu não tenho o poder de lhe dar uma casa, mas nós estamos construindo casa para as pessoas que mais precisam nessa cidade. Isso nos tocou bastante. E levei a educação dela, passei para o superintendente, do grande amigo que eu tinha na Caixa Econômica, Zé Ronaldo, superintendente em Vitória da Conquista. E levei para ele esse assunto. E essa mulher, depois que nós fomos entregar essas casas, ela foi uma das contempladas. Recebeu a casa e recebeu a casa toda, mobiliada pela Caixa Econômica Federal. Então, essa do meu passado, enquanto prefeito, foi o maior prazer. A maior alegria que eu tive foi realmente construir 2.154 casas nessa cidade, entregar realmente as pessoas que não tinham moradia em nossa casa, em nossa cidade. Muito bem, muito bem. E até de arrepiar, minha gente. Eu ouvi esse homem falar, porque realmente, sem dúvida, sem aqui querer contextualizar, eu acho que Guambi teve, já em sua gestão, um dos melhores prefeitos que já se teve, que foi Charles Fernandes. Uma pergunta que não quer se calar. Me desculpa se eu trazer algum tipo de constrangimento ao senhor, mas eu acho que quem está do outro lado teria a curiosidade de saber isso. E eu quero saber do senhor, da sua pessoa. Charles Fernandes, é amigo ou inimigo de Mino Coelho? Eu não tenho nenhum inimigo aqui nesta cidade. Aliás, eu não tenho nenhum inimigo por onde eu tenho andado. Na política, você busca construir aquilo para servir o povo, mas nós sabemos que tem os momentos da diversidade. Eu diria que tudo o que eu passei, quando deixei a prefeitura para ser candidato a deputado federal, eu tinha alguns motivos para não gostar de algumas pessoas. Você é inimigo. Mas isso não é da minha pessoa. Isso vem da minha família, do ensinamento do meu pai. Então eu não tenho nenhum inimigo, não tenho ódio de ninguém. É claro que algumas pessoas e muita gente em Guanabir sabem do que eu passei e sabem do que ainda estou passando para ser deputado federal. Lógico que algumas pessoas, hoje, que estão comandando o município de Guanabir, tentou de todas as maneiras. Eu diria uma perseguição implacável contra a nossa pessoa. Mas eu não guardo ódio, não guardo rancor, não guardo mágoas de ninguém. Muito bem. Eu deixo uma coisa aqui. Tudo aquilo que nós políticos, todos os nossos atos serão julgados pelo povo, enquanto político. E todos os nossos atos que nós façamos contra os nossos semelhantes, eles serão julgados por Deus. Então, eu não quero aqui julgar a ninguém. Não tenho ódio, não tenho mágoas. Isso serão ninguém. Porque o meu julgamento, enquanto político, o povo julgará. E o meu julgamento, enquanto estiver aqui na fase da terra, não só o meu, como qualquer um de nós. Esse julgamento, no dia final, é Deus a que julgará a cada um de nós. Deputado, para nós concluir a pergunta que eu te fiz, visto que você foi uma pessoa muito assim, aceita, vamos dizer, usar uma palavra aqui, um termo, bem articulado, sem dúvidas, que revolucionou aqui em nossa Guanambi, e também em região, a forma de atender o público. É necessário fazer política ouvindo as pessoas? E até hoje, eu acredito que tem pessoas com saudade daquele jeito que Charles atendia as pessoas, ouvindo, se pudesse fazer até uma calenta assim na cabeça, passar um carinho. Deixa eu fazer essa pergunta e faço outra colocação. Esta forma de administrar revolucionou tudo isso, certo? E hoje, você é uma pessoa querida, conceituada como político, não só em Guanambi, como eu acredito que mais de 35 cidades da nossa região. Como é ser quem você é? A questão disso? Desse? Olha, primeiro que quando assumimos a prefeitura de Guanambi em 3 de abril de 2010, uma das primeiras providências que nós tomamos foi abrir as portas da prefeitura. Eram fechadas. As pessoas mais simples, das camadas mais simples da população de Guanambi, não tinham acesso ao gabinete do prefeito. Aliás, quase não tinham acesso à prefeitura. Imagina o gabinete. Nós abrimos as portas da prefeitura para ouvir a todos. agendada, todos eram atendidos. E nós fizemos isso diariamente, atendendo, seja ele, o cidadão que tem geração de emprego nessa cidade, um grande empresário, seja aquele que faz a limpeza das ruas da nossa cidade ou que limpava os prédios públicos. O que vendia hot dog? A mesma coisa. todos eles entravam no gabinete para falar e para ser ouvido. E foi assim que nós fizemos até o último dia do nosso governo. Ouvindo, respeitando, tratando a todos da maneira que eles são. Porque nós, enquanto prefeito, nós não somos melhores do que ninguém. E a população, às vezes, a população mais carente, mais simples da população de Guanambi, ela era ouvida só em época de eleição. Então, esse foi o paradigma que nós mudamos. Abrimos as portas da prefeitura para que o povo pudesse falar com o prefeito e ouvir. E foi assim que nós fizemos. E essa maneira de administrar, muita gente da região acompanhou e viu que é a maneira mais correta que tem de você estar próximo do povo. é a maneira mais correta de você saber o que está passando em um bairro e em uma comunidade. E foi assim que nós fizemos. E é assim que é a nossa maneira e vai continuar do mesmo jeito. Quando deputado federal, as pessoas mandam mensagem, eu respondo. Continuo me reunindo na região com as associações rurais, continuo me reunindo com as associações de bairros, não só aqui em Guanambi, com mais de 35 municípios da região. E essa foi a maneira que nós colocamos enquanto prefeito e o povo aprovou e aceitou essa nossa maneira de administrar e de conduzir os destinos do município durante quase sete anos. Muito bem, muito bem. Eu acho que quase por cento, 95% da população de Guanambi hoje tem saudade do prefeito Charles Fernandes. Tem. Mas, vida que segue, isso foi um tempo da sua história, viveu, já passou. Mas uma pergunta que eu te faço é a seguinte, você é uma pessoa bem articulada, essas duas perguntas para finalizar o nosso bate-papo. Você é uma pessoa bem articulada, deputada. Está com o Rui, está com o Bolsonaro, está com o PT, está com o PSDB, está com, enfim, diversos partidos ao mesmo tempo, entra, sai de cabeça erguida, bem respeitado, como temos visto, não só eu, como população, redes sociais, tudo isso. Mas, afinal de contas, atrás da bancada, em Brasília, Charles Fernandes, quem é? Tem sua classe de defender um partido? Defende Bolsonaro, Rui, porque tem aqueles rinchas, particularmente Rui Costa, hoje governador da Bahia, ele é restringido ao presidente Bolsonaro. Tem suas ideias, seus pensamentos. A pergunta é, deputado Charles Fernandes, atrás da bancada, em Brasília, quem é? Olha, você acabou de dizer, presidente da República, Bolsonaro, governador do Estado, Rui Costa, Charles Fernandes, deputado federal. Charles Fernandes, vai continuar, irá continuar, enquanto tiver mandato, batendo nas portas do presidente da República. Hoje, o presidente Bolsonaro, aqui nós tivemos a oportunidade de estar no Palácio do Planalto, onde apresentamos um projeto de lei para acabar com o horário de verão no nosso país, foi recebido por ele, e há poucos dias atrás, nós estivemos na cidade de Coríntia, na comitiva, eu estive com ele, vindo de Brasília para cá, e fiz algumas indagações a ele, mostrando que essa parte da Bahia, aqui e nessa extremidade, é muito rica, mas precisava de infraestrutura. Eu cito aqui a BR-030, e se parou ali na cidade de Malhada, atravessamos o rio, chegamos a Carinhanha, e eu fiz esse percurso de Mambaí, Goiás, até Carinhanha, 314 quilômetros de estrada de chão. E falei isso com o presidente Bolsonaro, da importância e da pavimentação dessa BR para criar um novo vetor de desenvolvimento nessa região da Bahia. Cabe a mim, posso ter as minhas divergências com o Bolsonaro, mas não virarei as costas enquanto deputado federal de buscar aquilo que é importante para o Brasil, para a Bahia e para a nossa região. E na outra extremidade está o governador Rui Costa, amigo, já de bom tempo, a quem já sentou nessa mesa aqui diversas vezes para almoçar, já esteve aqui na nossa casa por diversas vezes, mas estou também mostrando a ele e sempre conversando em busca de trazer o que é melhor para a nossa região. Como deputado federal do Bolsonaro dessa região, Cabe a mim, está conversando com o governador, está de acordo com os projetos que foram bons e que serão bons para a Bahia. Então, eu não tenho aqui de recha política com o seu ninguém. Enquanto deputado federal, aquilo que for vou para o país, eu votarei e continuarei batendo na porta do presidente Bolsonaro. E aqui na Bahia, enquanto for bom para a Bahia e tudo aquilo que Rui propôs para fazer de bom para a Bahia, eu estarei estendendo as mãos para ele e estarei dando o nosso apoio a Rui. E é dessa maneira que eu conduzo a política. Do outro lado da bancada, eu não tenho a expressão de radicalismo de ser contra Bolsonaro ou de ser a favor de Rui. De ser a favor de Rui e ser contra Bolsonaro. Pelo contrário, eu tenho que buscar, repito, eu tenho que buscar o que for bom para o Brasil. E eu tenho que bater nas portas do presidente Bolsonaro e eu tenho que bater nas portas dos ministérios em Brasília. Eu tenho que bater nas portas do governador Rui Costa aqui nessa Bahia. Essa é a nossa maneira de fazer política. No momento de discussão política, nós temos que tomar as nossas decisões. Nós não podemos ficar em cima do muro. Ou nós estamos com o fulano ou nós estamos com o outro lado. É assim que é Charles do outro lado da bancada. Muito bem. Deputado Charles Fernandes, em especial, você hoje representa num todo um leque muito grande da Bahia. Mais de 37 cidades te acompanham. É uma pessoa muito querida mesmo. Como havíamos falado desde o passado como prefeito, agora deputado. Deputado Charles Fernandes, neste percentual que você tem, nesse percentual que você tem. A nossa penúltima pergunta. Quero que você seja bem enfático e bem objetivo nisso. Essa responsabilidade como homem público que você tem em Brasília de representar não só Guanambi, mais de 100 mil habitantes, mas todas essas cidades. qual é o grau de satisfação e não satisfação? Como você avalia, não tem como não perguntar isso, como você avalia a gestão do presidente Bolsonaro? Algo bem rápido, bem objetivo. Olha, o presidente Bolsonaro, ele precisa ouvir mais e falar menos. Essa é a minha opinião. E se eu pudesse chegar, já falei com o ministro Fábio Farias, que era do meu partido, deputado federal do PSD do Rio Grande do Norte e hoje é ministro das Comunicações, deputado Fábio Farias. Um grande amigo que eu tenho em Brasília e hoje ministro. Eu falei com ele. E ele também tem essa opinião. O presidente Bolsonaro deve administrar, governar mais e falar menos. Esse é o meu entendimento. Eu acho que o presidente Bolsonaro, ele bate boca onde não deveria estar batendo. O presidente Bolsonaro, ele tem que colocar no seu lugar de presidente da República. Esse é o grande erro dele. Talvez é um dos grandes erros que ele comete no seu governo. Ele precisa ouvir mais. Não quer dizer que ele tem que ceder para grupos políticos de A, B ou C, não. Não é necessariamente dessa maneira. mas ele tem os pontos positivos. Mas, no momento, são pontos mais negativos do que positivos. Muito bem. Bate-papo frente a frente com o deputado Charles Fernandes. E, para terminar tudo isso, eu faço a última pergunta a ele. Deputado Charles Fernandes, em menos de dois anos, acaba o seu mandato eleito pela primeira vez como deputado. Quais são os pensamentos, projetos, daqui, vamos dizer, dois anos da vida de Charles Fernandes? Olha, Danilo, primeiro, eu quero lhe agradecer pela oportunidade que nos deu estar falando aqui na TV Serra dos Brindos. Segundo, que o nosso pensamento é de continuar servindo a região. Tenho mais dois anos de mandato pela frente. Se Deus assim o permitir. E, se for da vontade do povo dessa região, para que possamos continuar servindo a região que eu me propôs a fazer isso, o povo vai decidir. fui prefeito por dois mandatos, fui vereador, já dei a minha contribuição aqui na cidade de Guanambi. Eu acho que ainda posso ajudar e fazer muito por esta região, de tudo aquilo que nós já fizemos, mas ainda podemos fazer ainda muito mais. Mas tudo isso era o momento certo. Nós ainda temos dois anos de muito trabalho pela frente. Vamos deixar 2022 chegar. se Deus nos der vida e saúde, o povo definirá e decidirá se nós haveremos de continuar trabalhando, lutando, enfrentando as dificuldades e se vindo dessa região. Essa é a nossa missão. Deputado Charles Fernandes, agradecer, muito obrigado por ceder a porta à sua casa, nos abrir à sua casa, fomos muito bem recebidos. Para terminar tudo isso, uma pergunta que eu faço para todo mundo. Dez letras, uns acham fácil de responder, outros difícil. Charles Fernandes, deputado federal da Bahia. Felicidade, o que é ser feliz? Felicidade, para mim, é poder servir, é poder fazer aquilo que os povos nos deu, esse mandato. Então, é a grande felicidade minha hoje de ser deputado, de estar deputado federal, de poder contribuir, de poder fazer por esta região. E isso, nós temos conseguido nesses dois anos. Foram muitos recursos distribuídos em toda essa nossa região. essa é a grande alegria, a grande felicidade minha enquanto deputado federal. Nesses primeiros dois anos, foi de fazer para aqueles que mais precisam. Foi de trazer recursos importantes para a nossa região. Essa é a grande felicidade minha enquanto deputado federal. É de trabalhar, de servir, e de fazer pelo nosso povo. Saúde, paz, e muito trabalho. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.